Salve, salve, rapaziada, mano, hoje eu tô aqui começando mais um episódio da nossa série de Rei Piratas E, mano, o negócio hoje é o seguinte, cara, parece até a ironia do destino, mas eu tive muita sorte Muita sorte mesmo, quando eu falo sorte, é sorte mesmo, e, mano, é o seguinte Rei Piratas é uma série onde eu ensino meu amigo Nicolas um pouco mais sobre o mundo Bloxfruit Ensino ele a jogar, enfim, mano, e é o seguinte É, eu criei essa conta e eu tô meio que o pano com ele e tal, faço alguns desafios Dou aquela zoadinha com ele, né, e tal, mas hoje é aquele dia de fazer a coisa do bem, mano Então, é, comentei João do bem, que eu vou deixar o coraçãozinho no seu comentário Dá uma passada no canal do Nicolas E, cara, por que que eu falei que eu tô com sorte hoje? Se você dá uma olhada ali no meu inventário, eu tô com essa belezura aqui, mano A Buda Basicamente hoje, na minha opinião, ela é a fruta Eu não sei se ela é melhor pro PVP, mas ela é a melhor fruta pra você upar Por que que ela é a melhor fruta pra você upar, mano? Só pra você ter uma base e tal Ela tá despertada Se eu ficar grandão aqui, ó, mano Você vai ver, ó, o bicho nem me acerta, mano Olha isso aqui, ele tá tentando me acertar lá Ele não consegue nem me acertar Acertou agora, um ataque Mas, mano, não consegue nem me acertar E eu arrebento ele na porrada, enfim, mano Ela virou meio que uma logia Além de eu não tomar dano na água, mano Vocês botam a fé, velho? Eu não tô mudando na água, mano Tipo assim É... Virou outro patamar a Buda Enfim, mano Mas é isso, né? Ela é uma fruta muito OP E pelo fato dela ser OP Eu comprei ela com Robux aqui nessa conta Essa conta, ela tem a Buda comprada com Robux E o que que significa quando você compra uma fruta com Robux? Que a qualquer momento eu posso vir aqui E tipo assim, ah Vamos supor Ó, atualizou Deixa eu ver o que que atualizou aqui pra gente Deixa eu dar uma olhadinha aqui Nossa, não tem nada de legal, mano Tem uma Spin Uma Bomb Então, tipo assim Só pra vocês terem uma noção Ah, eu posso vir aqui Por exemplo, ah É... Comprei... Comprei aqui a Bomb Vocês podem ver, mano Tô com a Bomb aqui, ó Tals Aí eu falo Ai, nossa, que porcaria Eu não quero mais a Bomb Tipo, eu posso pegar uma outra fruta Eu posso vir aqui Tals Lindamente E equipe Confirme E pronto Voltei com a Buda Tô com a Buda Sem problema nenhum Só que o Nicolas Ele não tem a Buda É... Com Robux E ele depende, né De tipo assim De pegar uma nova Buda E eu acabei Coincidentemente Pegando a Buda Teve um episódio atrás Onde ele, tipo assim Como ele queria testar terremoto e tal Ele acabou deixando a Buda É... Lá com o Trevor Pra poder fazer a missão Enfim Meio que eu... Eu acho que ele se arrependeu um pouco Muita gente falou Que ele não deveria ter feito isso e tal E eu tive sorte E peguei a Buda, mano Vocês podem ver, ó Eu posso dropar aqui Ela não tá no baú, não Quando você coloca a fruta no baú Você não consegue mais pegar Eu tô com medo de pegar ali Sei lá Fazer alguma coisa E... Não conseguir mais dropar a fruta Pro Nicolas Então agora, mano Eu vou ali É... Conversar com o Nicolas E eu vou dar essa Buda Pra ele de presente Pra ele fazer o que ele quiser, né, mano Pelo menos é uma Buda Que se ele quiser trocar Experimentar outra fruta Ele consegue voltar Então, mano Eu sei que ele quer muito essa fruta E eu vou chamar ele ali agora, né Ele já tá aqui E vou oferecer a fruta pra ele E vamos ver o que ele vai dizer Olha só, Nicolas Eu... Quero te dizer uma coisa Então, diga-me Eu quero que você me prove Que você é um cara... Da paz Então, cadê você? Vou apertar a sua mão Cadê? Eu tô aqui na Green Zone Ah, João Você sabe que eu não sei falar Essa sua língua Eu tô aqui na Green Zone, ué E onde é Green Zone? O que que seria Green? É verde? Não sei Certo E o que que seria Zone? É... Tipo... Eu posso não dar a tradução Mais no significado Pode Lugar seguro Não, aí é Safe Zone Ah, então não sei não Zone seria tipo zona Ah, achei você Seria o lugar Aí, né Aonde que é uma zona verde Aqui do mapa? Ah... João também é cultura Ué, eu tô te ensinando Te explicando as coisas Enfim Mas e aí, Nicolas Como tá a vida? Tá bem E a sua? A minha também tá bem Então, Nicolas Hoje eu tô aqui Pra conversar com você Sobre uma coisa que aconteceu O pessoal falou que tu foi meio burrinho Eu fui burrinho Porque eu fui burrinho Ah... Ah... Porque você... Ah, não, fale Não, agora você começou a falar Eu quero que você termine Eu tô rindo Eu tô rindo Mas é desespero Porque em vez A terremoto Dei a Buda E por que você acha Que você fez errado? Eu não sei É porque a Buda Eu já tenho Certo Ah, e a terremoto não Hã? E a terremoto não É Mas a Buda Não é a fruta Pra você upar? Então, mas eu já tô Com ela aqui, ó Você já tá equipada Com ela Mas e se você perder ela? Ah, mas é porque Eu perderia ela Aqui, ó Mas eu não vou Derrotar o bichano Pera, pera, pera Aceita aliado Aceita aliado Eita Aceita? Cadê? Mandei pra você Ah, eu te mandei também, José Aí, pronto Já tá maliado Tá, mãe Mas e se tipo assim Você trocar a Buda agora E você coisar Você perde ela, não é? É E daí Se você quiser pegar Qualquer outra fruta Pra você testar Não tem E aí Você acha que a sua escolha Da Da Terremoto Foi certa Não foi certa Mas eu tô mostrando O meu ponto de vista Na hora Mas agora você se arrepende Ou você ainda continuaria Fazendo o mesmo? Você comeu a terremoto? Não Olha, eu tenho A terremoto Acho que é Shoundo Que fala E a outra Shadow Shadow É essa daí E a outra Não lembro Acho que é tipo É como se fosse um meteoro Ah, gravity Não sei se é essa É, a gravity É gravity Deve ser essa então Ah Eu acabei pegando Foi um em seguida Atrás De a outra Tá Mas Você se arrepende De ter dado A Buda É Agora sim Na hora não É Mas erros são cometidos E agora Pra tu Porque tipo assim Se tu comer Uma fruta Dessas daí Tu não tem como O papo Que tu já colocou Todos os pontos Em outro, né? É... Você tem um ponto É, não Eu não tenho um ponto Eu tenho um pontaço É Mas eu tenho fé Que eu vou conseguir Ela de novo Ah, não sei não Hein? Você sabe que foi reduzido O... O... A... A... Tipo assim A quantidade Que a Buda Pode aparecer, né? Ah, não Tá de brincadeira Com a minha cara, né? É verdade Ela tá tão forte No jogo Que os criadores Eles decidiram Tipo assim É... Diminuir o spawn dela Ah, João Mas se você pegar Você também Você me dá ela Se você já não tem MIPES Ué, eu tenho Mas... E se eu não pegar? Ah... Eu confio no nosso dom É porque assim, gente Eu... Eu tenho uma certa Quantidade de... De RP Que eu recebo por mês E tipo assim Ainda faltam alguns dias Agora Eu não conseguiria Ajudar o Nicolas Então, Nicolas Por agora Eu não conseguiria te dar Com Robux E por agora também Eu não conseguiria Tipo assim É... Pegar uma fruta pra tu Né? Tipo Com Robux Se eu tiver sorte De conseguir É... Ela normalmente Igual tipo assim A gente sorteia E vem Aí é uma história Mas com a sorte Que eu tenho Hum... Vai ser difícil, hein? Eu já falei pra você Pra não se preocupar com isso Você tá comigo Você tem sorte, João? Quantas... Quantas vezes você já pegou a Buda? Acho que duas ou três vezes Nossa Tudo isso É... Eu tô falando Eu tô falando Eu tenho um dom Ah, você tem o dom do quê? Eu fui feito pra esse jogo Não, você tem sorte, né? Não é o dom Ah, é o dom de ser bom Não Ué, ser bom Não tem nada a ver com sorte Pera É Ah, não sei Agora... Agora... Porque tipo assim Vamos supor É... Que... Tem uma competição Onde o cara faz lá Todas as curvas perfeitas Que não sei o quê Não sei o quê E blau Aí vai uma pessoa Que não sabe nem dirigir Pega uma rampa assim Sem querer Na sorte Que naquele momento Criou-se a rampa ali Por meio de hack E pulou Vai dizer Aí você vai falar Que o cara é bom É claro Ele soube aproveitar o momento Não, mas ele não tava Nem dirigindo Ele não tava nem fazendo curva Ele só tava pisando no acelerador Ter sorte Ter sorte Não tem nada a ver Com habilidade Ah Então tem os dois A habilidade É quando você sabe O que você tá fazendo Sorte É quando tipo assim O negócio acontece E você tipo assim Não entendeu nada Tipo assim A... A... A habilidade de frutas ali Tipo assim O negócio É na sorte Não tem nada a ver Com a habilidade Não é porque eu sou bom Que eu vou ganhar mais fruta ali Ó Então mas deixa Dá um ponto pra mim Que pode ser que Eu ganhe uns pontinhos Eu... Ó Pode parecer Vamos lá Vamos lá girar uma fruta Vamos ver se você tem sorte Se você é tão bom Pode parecer meio irabolante Porém De duas em duas horas Eu tento ficar girando a fruta Ah, então você... Eu girei duas horas Aí eu meio que coloco um contador Aí daqui a duas horas Eu vou lá de novo Então você é um cara Como eu posso dizer Persistente Você tem garra Não é habilidade Ah... Você é tipo Mas isso é um dom Você é tipo Rock Lee Então Então Mas ele insistiu Tanto que ficou bom Não Mas O que eu quero dizer É que ali é sorte Não tem nada a ver Com você ser bom Não é porque você... Ó Não é tipo assim É... Porque você girou várias vezes Que você vai pegar A Buda Ela tem sorte Você pode ficar até o ano que vem Aqui girando Ah, isso concorda Ah, também peguei Essa espada Ah, o Jit, né O Jit é a espada Do Smoke Sabia que ele é um almirante Eu acho que é almirante Enfim Eu não sei qual o cargo Mas ele é um Da marinha, sabia? E ele é mó gente boa Eu gosto dele Até a parte que eu assisti Ele não era tão gente boa assim, não É... Mas vai lá Vai lá Vai lá Gira aí Vamos ver o que tu consegue Tambor Mostra aí que você é bom Pega a Buda Ah... Você pegou a Ice? Foi Ué, e você não era bom? Ai, João Tem dias e dias Cadê? Vai você, vai você Você tá comigo, ó Você tá comigo, vem Eu já girei Eu já girei agora de pouco Eu girei antes Veio uma... Como é que fala? Spike Ah... Que frouxo Não frouxo nada Uai Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou melhor que você E veio coisa ruim aí Então não sei... Ah, essa daqui É a que eu tô falando pra você, ó Ah, a Doug? É Doug? É Que veio Caramba E você tá... O Nicolas, ele tá cheio das frutas ali Mas, Nicolas Enfim Oi, fale-me Eu te falei tudo isso porque antes de girar, coincidentemente, eu tive uma sorte e eu consegui uma fruta pra você Fiquei feliz, cadê? 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 Mas, assim, você não tá merecendo porque você tá... você tá sendo muito teimoso Por que eu tô sendo teimoso? Porque tu sabe que não tem nada a ver com a habilidade de girar a fruta ali E tu tá falando que tem a ver com a habilidade É que eu tô tentando ganhar ponto Você sabe que ultimamente eu só tenho perdido ponto, né? Entendi Mas, ó, Nicolas Vou te dar sem chance Sem chance Pra você guardar Pra você fazer o que você quiser Só que, ó Saiba utilizar Você só tem a chance de experimentar Na verdade, você pode experimentar quantas frutas você quiser, né? Só depois você tem que voltar pra Buda pra você poder upar Só que é aquela questão, né? Como você gastou todos os seus pontos na Buda, né? Fica meio complicado aí o rolê Ah, é Mas a gente vai ficar forte Ó, uma coisa que eu fiquei bem na dúvida Que você falou que em qualquer momento poderia tirar na dúvida As estatísticas A gente vai chegar uma hora que a gente vai ficar tão forte Que vai upar tudo Ou a gente vai ter que escolher, vamos supor, fruta, defesa e melee Não, a gente só pode upar três no máximo A gente só pode upar entre três Então a gente pode ser uma classe A gente pode ser ou o Gunner Que é o Gun Ou o Sword Que é o Espadachim Ou Blox Fruit Que é o usuário de fruta Melee e defesa É algo que você vai ter que sempre upar Por quê? Melee é o que aumenta a energia Então você precisa de energia pra poder fazer as coisas E defesa é por causa da vida Então os dois você tem que upar Aí depois você tem que escolher Entre Sword, Gun e Blox Fruit E o máximo que você consegue upar Cada habilidade é 2100 Hum, entendi, entendi Compreendi Bom, mas Nicolas É isso Saiba usar essa fruta Tá? É... Cara, foi muita sorte Porque tipo assim Eu sei lá Eu falei Mano, eu vou girar E vou pegar a Buda E veio É isso Eu sou muito grato Espero que você faça um bom proveito Espero que você use e abuse da fruta Mas família É isso Esse foi mais um vídeo Eu espero de coração que tenham gostado Se gostou, mano Deixa aquele like Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu Tchau Fofs